Reganço Will, Reganço Will Reganço Will, Reganço Will O trem embalou e vem chegando, dançando, se parar Vem com maravilha, vão botar pra quebrar O dançou, representou Vem com maravilha, o trem embalou e vem chegando, dançando, se parar Vem com maravilha, vão botar pra quebrar Olha o sonhado do chão da guitarrinha dançando Sei que cê tá danadinha se quer dançar, piseiro bom Cola com nós e me curtir o nosso som Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem, cê tá danada cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem, cê tá danada cê tá rebalando bem Chegou, dançou, representou A sua maravilha, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar Vem com a maravilha, eu vou, bota pra quebrar Roda o suringado, deixa eu tomar em tarrinha Dançando, sei que cê tá da ladinha Se quer dançar, vem! Cola conosco, me curtindo a som E diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem E diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá só pequinha, cê tá rebolando bem E diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem E diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá só pequinha, cê tá rebolando bem Alô, meu parceiro! Alô, meu parceiro, meu parceiro! Já tá aí, tomando seu uísque Meu brother Desson também O uísque mais falso do mundo Alô, Marzinho! A gente tá gravando tudo aberto pra vocês, hein, beleza? Bora, 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 bora! Ei, 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 ei Toca forró, meu irmão Forró pra dançar Forró pra não curtir Forró pra não beber a noite inteira até cair Forró pra não dançar Forró pra não curtir Forró pra não beber a noite inteira até cair Chega junto, meu brod E as catinhas vivas Vou cá e pra dentro hoje tem E as catinhas vivas Vou cá e pra dentro hoje tem Forró E toca, toca E vai tocar o som aí Toca, toca Toca forró pra não curtir Toca, toca Toca forró no paladão Toca, toca Toca forró, meu irmão Forró pra dançar Forró pra não curtir Forró pra não beber a noite inteira até cair Forró pra não curtir Forró pra não beber a noite inteira até cair Chega junto, meu brod E as catinhas vira em voz Vou cá e pra dentro hoje tem Chega junto, meu brod E as catinhas vira em voz Vou cá e pra dentro hoje tem E toca, toca E vai tocar o som aí Toca, toca Toca forró pra não curtir Toca, toca Toca forró no paladão Toca, toca Toca forró, meu irmão Atenção Qual que é a placa? Atenção, um golzinho Da placa X, 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 00 Outra aí Mas vou tirar lá, viu? X, X, 00, 00 A galerinha da Paixão Que vem marcando presença aí, ó Alô, brod Falta o melhor Regaço, meu irmão Regaço, meu irmão Para o marzinho Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira É no sistema Na pegada Do caipira Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira É no sistema Na pegada Do caipira Uuuu Alô, do caixão Deu seu negão Deu seu negão Senhor Chapéu de palha Xicote de couro Espora de prata Fivela de ouro Toca o berrante Monta todo o bravo O sistema pronto Aqui é mato Não vai adiantar Nem que eu sei que cê gosta assim Sabaco, te compre Vai, vai, depois Liga pra mim Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira É no sistema Na pegada Do caipira Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira É no sistema Na pegada Do caipira Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira É no sistema Na pegada Do caipira Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira É no sistema Na pegada Do caipira Uuuu É o marquinho Chama da motina Bora, bora, bora As comitivas Chapéu de palha Chicote de couro, esfora de prata, vivera de ouro Toca o berrante, monta o clorubá O sistema bruto aqui é mato Não adianta, nega, sei que cê gosta sim O sapaco te compra e vai mais depois Liga pra mim E eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira É no sistema, na pegada do caipira E eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira É no sistema, na pegada do caipira Gente, muito obrigado, eu vou ficando um pouquinho Agradeço a cada um de vocês que compareceu Esse vídeo show Muito obrigado de coração, meu jogo, maravilha ouvir pra vocês Tamo junto e misturado, beleza? Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Valeu gente, um beijo no coração de todo mundo Obrigado meu parceiro, W.A. Produções MT, publicidade, sonização, mais 5 produções Alô Jardimá, bora, bora Alô São Paulo, alô Zilgo Sem vocês a festa não teria acontecido, beleza? Muito obrigado, meu irmão Tete Alô Coriguinha O trem Valeu gente E pra cato comigo Direto ali de Nova Serrânea O meu parceiro João Silva e seus seguidores Alô da X Produções Alô Jardimá, bora, 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 bora E aí, 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 aí Alô Eduardo Eduardo Silva da Jones, meu brother Bora, Rickson Vem comigo, senhor Quero ficar com você Te matar de prazer Vou fazer você pirar Vou fazer você me amar Vem me fazer enlouquecer Oh, 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 oh Moleca se a pecar eles sabem picar, me chama Que eu vou te amar, meu sono Alô Zonzi já tem que mandar um ciclo pra cá do Bosteiro Alô Zuko, maravilha da Suísica do Suísico, pai Embora sim, simbora sim Essa é boa, essa é boa Quero ficar com você, vou te matar de prazer Vou fazer você pirar, vou fazer você me amar Vem fazer me enlouquecer Oh menina, quero ficar com você Coleca, sapeca, delícia, me pega, me chama, eu vou Coleca, sapeca, delícia, me pega, me chama, eu vou Coleca, sapeca, delícia, me chama, eu vou De novo, você brincando de amar outra vez Só faz isso, porque sabe que não superei Os seus abraços, seus beijos Molhados, apaixonados O teu cheiro é difícil de esquecer Estou com um pobre, mas só você sabe resolver É só você me chamar que eu vou pra sua casa Seu beijo tem que ser ajudado pela NASA A NASA tem que explicar sua pegada É só você me chamar que eu vou pra sua casa Seu beijo tem que ser ajudado pela NASA A NASA tem que explicar sua pegada De novo, você brincando de amar outra vez Só faz isso, só faz isso, só faz isso Só faz isso, porque sabe que não superei Seu beijo tem que ser ajudado pela NASA A NASA tem que explicar sua pegada É só você me chamar que eu vou pra sua casa Seu beijo tem que ser ajudado pela NASA A NASA tem que explicar sua pegada A NASA tem que explicar sua pegada Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Olha que eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Para que no dia que você me traiu Fela da puta vai saber que você tem dondo Quando eu estiver suadinho com ele Pois seu peito vai dar meu nome Para que no dia que você me traiu Fela da puta vai saber que você tem dondo Quando eu estiver suadinho com ele Pois seu peito vai dar meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Olha que eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Para que no dia que você me traiu Fela da puta vai saber que você tem dondo Quando eu estiver suadinho com ele Pois seu peito vai dar meu nome Para que no dia que você me traiu Fela da puta vai saber que você tem dondo Quando eu estiver suadinho com ele Pois seu peito vai dar meu nome Olha que eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Sou todinho seu Olha que eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Sou todinho seu Dizendo eu te amo, que você é minha Ei, ei, ela endoidou Pra fazer amor, tô só me beijando do jeito que eu gosto, eu vou Alçando o porro sem garantir, beijando ela abaixo Mas ela pirou e quer dançar, beijando, fazendo amor Quando essa música tocar, todas as mulheres vão pirar Ei, ei, ela endoidou Pra fazer amor, tô só me beijando do jeito que eu gosto, eu vou Olha aqui, ei, ei, ela endoidou Pra fazer amor, tô só me beijando do jeito que eu gosto, eu vou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no coche dela Toma, toma, essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no coche dela Toma, toma, essa mulher pirou Essa mulher pirou Oh, tá cheiro, menino Oh, tá cheiro, menino Oh, tá cheiro, menino Oh, tá cheiro, meu irmão Alçando o porro sem garantir, beijando ela abaixo Bora, senhor Mas ela pirou Mas ela pirou e quer dançar, beijando, fazendo amor Quando essa música tocar, todas as mulheres vão pirar Ei, ei, ela endoidou Pra fazer amor, beijando e dançando do jeito que eu gosto, eu vou Ei, ei, ela endoidou Pra fazer amor, beijando e dançando do jeito que eu gosto, eu vou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no coche dela Toma, toma, essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no coche dela Toma, toma, essa mulher pirou Essa mulher pirou Uh, mano, mano, machupe E a cabela, cutuca, cutuca, menino É caso, menino É, vamos lá, vamos lá Uh, recompensa e ativar Hey, high looking Hey, high looking Quando ela dança, fica acelerado o meu coração Vou ficando louco, louco de desejo e de paixão Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca Toda vez que eu te beijar Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca Quando ela dança, sexualizando, me mata de prazer E nesse forró quero dançar, agarradinho, comadinho com você Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo Vou correndo te abraçar Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo Você vai se amarrar Vem comigo, senhor! Ah, 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 você vai se amarrar Olha aqui, ah, 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 Quando ela dança, fica acelerado o meu coração Vou ficando louco, louco de desejo e de paixão Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca Toda vez de beijar Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca Você vai se amarrar Quando ela dança, se sualizando, me mata de prazer E nesse forrão, quero ser agarradinho, coladinho com você Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo você se amarrar Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo você vai se amarrar Vem comigo! Ah, 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 você vai se apaixonar Olha que ah, 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 ah Você vai se apaixonar E aí Agora o João Paulo, João Paulo tá aí, João Paulo tá aí Ei gatinha, entra no meu carrão, o som é turbinado, ela tá cá no paredão Ei gatinha, entra no meu carrão, o som é turbinado, ela tá cá no paredão Ei gatinha, entra no meu carrão, o som é turbinado, ela tá cá no paredão Ei gatinha, entra no meu carrão, o som é turbinado, ela tá cá no paredão Vem senhor! E elas ficam loucas, elas querem beijar na boca Vou te levar pro meu abelina, lá e eu vou pegar você E elas ficam loucas, elas querem beijar na boca Vou te levar pro meu abelina, lá e eu vou pegar você Tome um xingão, tome um polozão O parede não tá combinado, eu vou tacar um sonzão Tome um xingão, tome um polozão Parei tu tá dominado, vou tocar o meu suzão Ei gatinha, entra no meu carrão O som é turbinado, ela toca no paredão Vem senhor! E elas ficam loucas Elas querem beijar na boca Vou te levar pro meu apeliminar Vai, eu vou pegar você E elas ficam loucas Elas querem beijar na boca Vou te levar pro meu apeliminar Vai, eu vou pegar você Tome sonhão, tome porrojão Parei tu tá dominado, vou tocar o suzão Tome sonhão, tome porrojão Parei tu tá dominado, vou tocar o porrojão Tome sonhão, tome porrojão Parei tu tá dominado, vou tocar o suzão Tome sonhão, tome porrojão Parei tu tá dominado, vou tocar o meu suzão Ei, 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 ei Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá sapequinha, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá sapequinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou A sua maravilha, o trem balou E vem chegando, dançando, se parar Vem com a maravilha, vão botar pra quebrar Com o dançou, representou Vem com a maravilha, o trem balou E vem chegando, dançando, se parar Vem com a maravilha, vão botar pra quebrar Olha o seu engajado do chão, da guitarrinha dançando Sei que cê tá danadinha, se quer dançar Piseiro bom, cola com nós e me curtir o nosso som Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá só pequinha, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá só pequinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou A sua maravilha, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar Vem com a maravilha, eu vou, bota pra quebrar Rode-se o ligado, deixa tu na itarrinha dançando Sei que cê tá daladinha, se quer dançar Vem! Cola conosco, me costuma som E diz aí, na vinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem E diz aí, na vinha, o que é que você tem? Cê tá só pequinha, cê tá rebolando bem E diz aí, na vinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem E diz aí, na vinha, o que é que você tem? Cê tá só pequinha, cê tá rebolando bem Alô, meu carcela! Alô, meu parceiro, eu falo Já tá aí, tomando seu uísque Meu brother é Desson também O uísque mais falso do mundo Toca, toca, e vai tocar o som aí Toca, toca, toca forró pra não curtir Toca, toca, toca forró no palindão Toca, toca, toca forró no meu irmão Forró pra não dançar, forró pra não curtir Forró pra não beber a noite inteira até cair Forró pra não dançar, forró pra não curtir Forró pra não beber a noite inteira até cair Chega junto meu brod e as caixinhas piribas Vou cair pra dentro hoje tem E chega junto meu brod e as caixinhas piribas Vou cair pra dentro hoje tem forró E toca, toca, e vai tocar o som aí Toca, toca, toca forró pra não curtir Toca, toca, toca forró no palindão Toca, toca, toca forró meu irmão Toca, toca Toca, toca Toca forró pra não curtir Toca, toca Toca forró no paredão Toca, toca Toca forró, meu irmão Forró pra dançar Forró pra não curtir Forró pra lá beber a noite inteira até cair Forró pra lá dançar Forró pra lá beber a noite inteira até cair Chega, chuto, meu braço De as caixinhas piribóis Vou cair pra dentro, hoje tem E chega, chuta o meu bró De as caixinhas piribóis Vou cair pra dentro, hoje tem E toca, toca E vai tocar o sonho E toca, toca Toca forró pra nós curtir Toca, toca Toca forró no maridão Toca, toca Toca forró, meu irmão Atenção! Coloca a placa Atenção, um golzinho Da placa xxx00 Outra! Vou tirar lá, xxx00 A galera ligando a baixar Quem tá marcando presença aí, ó Alô, brother, volta o melhor! Regasso, meu bem, regasso! Para mais, senhor! Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira É no sistema na pegada do caipira Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira É no sistema na pegada do caipira Uh! Alta, garçã! Dança, negão! Dança, negão! Senhor! Chapéu de palha Chicote de couro Espora de prata Fiveira de ouro Toca o berrante E o mototouro bravo O sistema pronto Aqui é marco Não adianta Né, cê Que cê gosta Assim Sabaco Te compra E vai, vai Depois Liga pra mim Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira É no sistema na pegada do caipira Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira É no sistema na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira É do sistema na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira É do sistema na pegada do caipira Chapéu de baia, chicote de couro Esplada de prata, fivela de ouro Toca o berrante, monta todo o bato O sistema bruto aqui é mato Não adianta, nega, sei que cê gosta sim Sabaco de complet, vai mais depois, liga pra mim Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira É do sistema na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira É do sistema na pegada do caipira Gente, muito obrigado, vou ficando aqui Agradeço a cada um de vocês que compareceu Esse vídeo show, muito obrigado de coração Me julgo, maravilha ouvir pra vocês Tamo junto e misturado, beleza? Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Valeu gente, um beijo no coração de todo mundo Obrigado meu parceiro, WD Produções MD, velocidade, sonização, mais cinco produções Alô Jardim, bora, bora Alô São Paulo, alô Jardim Valeu gente E pra cá tu comigo, direto ali de Nova Osterrânea O meu parceiro João Silva e seus sequenos Alô Jardim Produções Alô Jardim Produções Quero ficar com você Te matar de prazer Vou fazer você pirar Vou fazer você me amar Vem me fazer enlouquecer Oh menina Quero dançar com você Pra ver o senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Moleque essa peca deu Enlizado a minha pecar E chama que eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Moleque essa peca delícia Me pega, me chama Que eu vou te amar do junto, vai Quero ficar com você Vou te matar de prazer Vou fazer você pirar Vou fazer você me amar Vem fazer me enlouquecer Oh, menina, quero ficar com você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Moleca, essa peca, a delícia me pega na cama Eu vou te amar do junto, vai Vem fazer me enlouquecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal